Boa tarde a todos, saúdo e agradeço à organização a possibilidade desta intervenção. A minha intervenção tem a ver com visões globais e considero que uma visão global é uma leitura do mundo e a forma como se apresenta essa leitura depende de quem a faz. Trago, no fundo, sete visões, quatro delas no campo da epistemologia e três delas no campo da educação. A primeira com que eu começo é com o padre Pierre Teilhard de Chardin, que tem uma visão global que aponta para a cristificação do universo, que tem uma visão espiritual da evolução do ser humano. Ele considera que a evolução é sempre no sentido de uma maior espiritualidade e, como tal, integra aquilo que, na altura em que viveu, era um bocado inconciliável, que era a evolução da arwinista. Temos aqui, neste slide, o caminho que ele aponta desde a matéria, que vai sendo sucessivamente cristificada, espiritualizada, até atingir aquilo que ele domina, o ponto ómega, como sendo o Cristo cósmico. Portanto, ele tem várias noções que são importantes. Portanto, a questão do papel do amor, onde há o papel da centração, que é um amor egoísta, da descentração, que é um amor que já inclui o próximo, e também a sobrecentração, que pode incluir o mundo, ou, então, mesmo o próprio universo. Portanto, tem também, depois, aquilo que ele denomina de noosfera, que é o mundo do pensamento ou do espírito que está num ponto mais elevado do que o mundo da biosfera, que é o mundo da vida. E é para este mundo que ele, portanto, dá a sua atenção e mostra o caminho, que deve ser um caminho que conjugue a ciência e a religião, porque ele considera que a razão pode ser expandida pela fé. Temos, depois, o Jean Jebser, que é um pensador alemão, que entendeu os estados de evolução como sendo não programados, portanto, não sequenciais. eles podem se transformar por mutação e não obedecem a uma sequência pré-determinada. Tem aqui, portanto, os vários estados de evolução, desde o arcaico, ou mágico, ou mítico, ou mental, ou integral, que são estados que têm níveis de consciência associados, mas que não são, portanto, em cada um deles, não é o patamar do estado. E o seguinte, por mutação, pode haver um pulo de um estado para saltar o estado anterior. E, portanto, através de um pulo, pode-se saltar um estado e, portanto, deixar um estado por efetuar. Portanto, o Jean Jebser tem três fases que ele considera distintas. Uma fase em que o homem vive em harmonia com o cosmos, em que o cosmos não está diferenciado do cosmos, em que ele tem um mundo sem perspectiva. Seguidamente, ele considera um estado no mundo com perspectiva em que o olhar e o espaço são determinantes. Ele considera este mundo com perspectiva um mundo que surge para a altura do renascimento, em que a perspectiva domina a arte e a maneira de olhar o mundo com a especialização que aparece nessa altura. Depois, considera também, no século XX, o surgimento do mundo a perspectivo, em que é um mundo em que se pode olhar de várias dimensões, olhar... Ele considera sempre, do ponto de vista da arte, por exemplo, o caso do Picasso, em que ele mostra as formas cubistas de vários ângulos, portanto, dá a possibilidade de se olhar a realidade de vários pontos de vista. Temos, depois, o caso do Erwin Laszlo, que funde, no fundo, a física quântica com aspectos relativos à consciência, e que ele considera que a consciência, graças à física quântica, que fornece um meio universal de presença no Universo através de um campo subquântico ou vazio quântico ou o campo psí, ele tem várias expressões para designar esta dimensão cósmica, fornece um meio para conservar a memória e essa memória informa a matéria, porque ele chegou à conclusão que a consciência é imortal e, como tal, devido a algumas posições não tão reconhecidas pela academia, como é, por exemplo, o caso de testemunhos do Espiritismo ou da reencarnação, ele, portanto, tem estes testemunhos e vê que, portanto, a consciência permanece para além da morte física. tem aqui um esquema do pensamento que ele tem, que é um pensamento todo hierarquizado, desde o plano físico até o plano cosmológico, passando por todas estas etapas. temos depois o Ken Wilber, que é o fundador do Movimento Integral, mas que se suporta em pensadores anteriores, como é o caso do James Ebser, do Don Beck e do Erwin Laszlo. O Ken Wilber tem... recuperou do Don Beck, por exemplo, a questão da espiral dinâmica, em que a evolução se processa num ponto de vista da espiral, em que um ponto acima inclui e transcende o anterior. Portanto, a evolução dá-se em três fases, identificação, diferenciação e integração do que era anterior numa nova, num novo estádio. Portanto, ele tem aqui estes estádios do Don Beck, que ele recupera para a sua teoria, que é mais conhecida pela sigla AQAL, ou Quadrantes, ou Levels, portanto, todos os quadrantes, todos os níveis, em que temos quatro quadrantes. Um tem a ver com o individual interior, um com o individual exterior, um com o coletivo interior, um com o coletivo exterior. Portanto, ele considera, com este esquema, todos os fenómenos se sincronizam, dando a possibilidade de situá-lo nos quatro quadrantes. Sempre, o ideal será terem níveis semelhantes, mas pode haver uma situação em que esteja situado num quadrante num nível muito evoluído e, no outro, estar menos evoluído. Portanto, solto. Portanto, aquilo que eu queria transmitir é que o Ken Wilber é muito esquemático, é muito rigoroso em termos de formalização do seu esquema e também, tal como acontece com outras autoras, considera que os últimos estados de evolução são plenamente espirituais e considera três estádios, o egocêntrico que ele considera pré-convencional associado ao corpo, o etnocêntrico que ele considera convencional associado à mente e o mundo ocêntrico que ele considera pós-convencional que é associado ao espírito. Terminaria, então, agora, associando aqui três figuras no campo da pedagogia, porque considero fundamental que haja uma educação que facilite o percurso de cada indivíduo face a uma consciência cada vez maior do mundo como um todo e começo com o Rodolfo Steiner, que tem uma cosmovisão que aponta para uma cosmovisão que aponta para três aspectos do ser humano, que é o sentir, o querer e o pensar, que são três aspectos fundamentais para ele. Temos depois o Jiddu Krishnamurti que aponta para a questão do pensamento descondicionado em que aquilo que é fundamental é centrar a atenção plena no presente e esquecer ou, portanto, não deixar que o passado tenha uma influência sobre o pensamento presente, que seria um pensamento não dual, e terminando com o Sean Svjorn Argens, que faz uma aplicação da proposta do Wilber à educação, também com mais um esquema em que tal como acontece com a maior parte destes autoras, a questão da não dualidade é o fim do percurso de evolução, como conseguem ver aí embaixo no esquema que ele tem para a sua educação, o seu esquema pedagógico. portanto, ele aponta sempre para níveis de consciência mais elevados que terminarão no estado não dual. Portanto, em termos de conclusão, falaria que há autores, principalmente o Erwin Laszlo, o Ken Wilber e os Svjorn Argens que utilizam esquemas racionais, depois há um conjunto de outros autores como o Pierre Teilhard de Chardin, o Gido Krishnamurti, o Rudolf Steiner, que fazem uma intervenção mais no campo da emoção da arte e da mística. Portanto, as perspectivas integrais que foram apresentadas podem ser vistas sempre ou como propostas para serem tidas em conta ou como é uma visão individual podem ser vistas como enviesamento do pensamento. Importa ter sempre presente que a emoção e a razão têm de estar presentes para que haja uma compreensão do todo. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.